Desde 1978, a Forever Living Products dedica-se a buscar as melhores fontes da natureza e as compartilha com o mundo. Mas não são apenas quatro décadas de experiência que impulsionam nossos negócios. É uma paixão ajudar os outros a se sentirem melhor, combinados com o orgulho de fazer as coisas de maneira um pouco diferente. Nós possuímos nossas próprias plantações, fábricas, pesquisas e desenvolvimentos, laboratórios de controle de qualidade e até mesmo nossos próprios canais de distribuição. Ser proprietário deste processo a cada passo do caminho nos permite controlar os custos, garantir que nossos altos padrões de qualidade sejam mantidos e fornecer os produtos que nossos clientes adoram de forma rápida. Tudo começa nas nossas plantações de aloe no Texas e na República Dominicana. É onde cultivamos mais de 50 milhões de plantas de aloe. Cada planta é alimentada até que a babosa esteja no pico da espessura da folha e do conteúdo de nutrientes. Colhemos cuidadosamente as folhas externas com a mão, deixando as folhas interiores crescerem. Esse processo prático garante que nenhuma parte do aloe seja danificada e permite que cada planta continue produzindo folhas ricas em nutrientes por até cinco anos. Após a colheita, cada folha de aloe é cuidadosamente limpa e inspecionada antes de ser cortada manualmente para remover completamente a casca, mantendo o gel de folha de aloe vera intacto. Uma verificação de qualidade em várias etapas garante que somente o aloe mais puro seja usado em nossos produtos. Em seguida, o gel de aloe vera em massa passa por um processo exclusivo para selar o frescor e prepará-lo para o transporte até nossas instalações de fabricação. É onde ele será combinado com outros ingredientes naturais e cientificamente avançados para tornar os produtos que nossos clientes adoram. Aloe Vera of America, em Dallas, Texas, é um passo fundamental no processo de fabricação da Forever. Essa instalação de última geração possui várias certificações ISO e é constantemente avaliada e atualizada para permanecer na vanguarda da tecnologia. A qualidade é uma parte fundamental de toda a nossa fábrica para o processo do produto. Mais de 1,4 milhões de testes de qualidade são realizados apenas na Alloy Vera of America. Além disso, todos os produtos são inspecionados manualmente em vários pontos do processo de embalagem para garantir que cada um atenda aos nossos altos padrões e exceda as expectativas. A Forever Nutraceutical, em Tempe, Arizona, usa equipamentos e tecnologia de fabricação de nível farmacêutico. Com milhões investidos continuamente em novos equipamentos e uma certificação ISO, normalmente reservada para laboratórios de terceiros, a Forever Nutraceutical permanece na vanguarda da indústria de suplementos. Todos os dias, até 333 tipos diferentes de testes de qualidade são realizados na Forever Nutraceutical. Analisamos todos os ingredientes antes da produção e testamos cada produto antes e depois da fabricação, quanto ao teor e pureza vitamínicos. No total, 1 milhão e meio de inspeções de qualidade são realizadas a cada ano. Depois que os produtos da Forever são fabricados, eles ficam prontos para serem distribuídos em todo o mundo. A Forever Direct, localizada na Holanda, é o centro de distribuição de muitos dos 160 países onde a Forever faz negócios. A qualidade é o foco central de tudo o que fazemos na Forever Direct e é realizada com a mais recente tecnologia e inspeções cuidadosas da nossa equipe apaixonada. Várias verificações de qualidade são concluídas durante todo o processo de embalagem e antes de cada pedido ser enviado. Isso garante que nossos clientes recebam os produtos certos, embalados da maneira certa para alcançar seu endereço em perfeitas condições. Cada passo que damos é motivado pelo nosso compromisso de garantir que você e sua família tenham tudo o que você precisa para se sentir bem. Assim como o melhor da ciência e da natureza em nossos produtos, combinamos tecnologia com a qualidade que você sente desde o toque pessoal até o processo de desenvolvimento e fabricação de produtos. Você obtém o melhor dos nossos produtos porque nós colocamos o melhor em cada passo do caminho. Da planta para o produto para você. A CIDADE NO BRASIL